Eto aeto, saudações pessoal, eu sou o Jorge Roxana e eu sou o canal Música no Ponto. O nosso convidado de hoje é o Mr. Tube, membro do Nukimba. O nosso programa vai alinhar-se com tópicos onde vamos querer saber sobre a opinião do nosso convidado sobre determinados assuntos sociais, curiosidades e não só. Seja bem-vindo, Mr. Tube. Oi, Adriano, com todas as tubações. Mequem, mequem, família, está na casa do Mr. Tube, tal como vocês conhecem, Nukimba. Detubar mesmo. Valeu, valeu, valeu. Detubar mesmo, com todas as tubações. O nosso primeiro tema que nós vamos abordar no dia de hoje é saber mais sobre a sua opinião acerca da religião. Eu acho que não tenho muito para falar sobre religião. A nossa primeira pergunta vai... Mr. Tube, acreditas em Deus? Não tem como não acreditar, não acreditar. Seria um louco, seria um maluco não ter que dizer que não acredito em Deus. Eu até hoje não consigo perceber, porque certas pessoas ainda têm coragem de dizer que não acredito em Deus. Não acredito em Deus. Não tem como não acreditar. Seria um louco dizer que não acredito em Deus. Acho que pelas coisas que acontecem na minha vida, não é? Que têm acontecido todos os dias. Eu já passei milagres de vida, não é? Então, eu acho que já não existe uma força maior e superior, melhor, não é? Como esta. Ou como esta, divindade, Deus. Acredito sim, não tem como não acreditar. Na sua abordagem, me pareceu que já tiveste uma... Como é que você diz aí? Já tiveste uma ação ou como é que... Situações difíceis? Como é que você já se deparou com uma situação que sentiste que Deus agiu na tua vida? Não tem como. Todos os dias, isso... Eu acho que isso acontece todos os dias. Todos os dias. Não é? Todos os dias, Deus... Eu sinto que Deus está comigo. Não é? Deus me tem conduzido em todos os caminhos onde eu vou. Que a gente saia de casa, do trabalho, em todas as nossas trajetórias diárias. Não é? A gente passa por situações, passa por caminhos totalmente difíceis. Não é? Que estamos sujeitos a ter que sair de casa com vida e voltar sem ele. Não é? Então, eu acho que isso acaba por ser uma dádiva. Não é? É algo que... Sei lá, é louvar. Não tem como contestar isso. Muito bom. Muito bom. Por aí? Tem mais uma pergunta. Na sua opinião, qual é o propósito de Deus sobre a África? Parece que a África, desde que se conhece como África, é mais sofrimento do que outra coisa. Depois da pergunta, parece que diz que a África se conhece como África. Há muito sofrimento aqui em África. E eu queria saber se, na tua opinião, existe um propósito de Deus sobre a África. Sofrimento em África sempre existiu. Sofrimento em África sempre, sempre, sempre existiu. Dizer qual o propósito de Deus sobre a África, eu acho que seria um bocadinho pesado para mim. Eu tenho que dizer qual seria o propósito. Não é? Quando eu nem sei qual o propósito de Deus para mim, para comigo mesmo, não é? Então, dizer qual o propósito de Deus para com a África seria muito pesado. Mas o que eu sei é que Deus olha por África. Isso eu sei. Todos os dias eu sei isso. Eu sei que Deus olha por África. Mas por situações em que a gente passa, que a gente tem vivido constantemente, todos os dias, não é? Então, eu posso dizer que a África é um continente abençoado. Apesar dos apesares, a África é um continente abençoado. Podem citar, pelo menos, as bênçãos que a África tem? As bênçãos que a África tem? A África tem mentes, mentes brilhantes. Nós temos mentes brilhantes em África, não é? Então, isso eu posso dizer também, já é uma bênção. Já é uma bênção. Ou te olham pela, tipo, a terra, os recursos minerais que nós temos? Por acaso, por acaso. Tirou umas palavras da boca, não é? Por acaso, por fato, nós somos também, não é? Um continente rico em recursos minerais, não é? E não só, eu acho que já acaba por ser uma das bênçãos de Deus. O que é necessário para ser bom filho? O que é necessário para ser bom filho? Estar sempre presente na filha da mãe. E do pai, não? Do pai? Eu já não tenho um pai. Eu não tenho um pai. Já não tenho um pai. Eu digo que... Eu já não tenho um pai, não é? Em vida? Aliás, o meu pai já não se faz, já não faz parte do mundo dos vivos, não é? Mas quando é em vida, o meu pai foi... Eu digo hoje, não é? Digo que o meu pai foi o melhor pai do mundo. Não foi um pai tão presente. Eu digo tão presente, isso pelos seus afazeres. Mas era alguém que... Poxa... O meu pai teve 23 ou 24 filhos que não me veem a mente. 23 ou 24 filhos. Já, são 23 ou 24 filhos, né? E você... Já matou. E está em que número? Eu? Necessariamente não me veem a cabeça. Estou nos últimos, já. Nos últimos? Nos últimos. Sim. Tá. Agora a mão pesa, né? É, obrigado. Isso aconteceu já há muito tempo. Já há muito tempo, já. Também chegou a conhecer os meus filhos. É a pergunta. Tá bom. Agora vamos viajar pela atualidade que foi... Vamos falar sobre a atualidade. Aquilo que gira nas redes sociais. Sabe também sobre a tua opinião acerca da mesma. Aos poucos artistas, antes de lançar uma música, estão a criar estratégias para ter engajamento nas redes sociais. O que tem a dizer sobre isso? É bom. É bom? É bom. É bom. Cada um... Eu acho que... Eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de boa. Eu não sou... Eu não sou... De tipo... De contradizer... Não é? As ideias de outras sós. Já. Não sou. Eu acho que... Na boa. Sem estresse nenhum. Sem estresse nenhum. Já. Só acho que devem saber como fazer as coisas. Devem saber como fazer as coisas. Não é? Se acham que a forma certa que encontraram de se divulgar, não é? Os seus trabalhos é esse. Então, não dá boa. Vamos lançar. Vou fazer uma coisa também. Daqui a pouco eu devia andar pelado na rua quando tiver para ouvir uma música. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Quero uma... Ahm... O nível que o músico C4 Pedro se encontra, deveria também fazer uma campanha polêmica para lançar uma música. Acha que, tipo, o nível que o C4 Pedro se encontra é quase já um acho da música angolana, já é conhecido em todo canto de Angola. Era necessário também criar uma polêmica para engajar na música? Não. Tipo, como ela fez com a sua artista da produtora, não se sabe mesmo se foi uma ideia da produtora ou apenas foi uma coincidência. Bem, você conta o que é de um astro. E acho que eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que falar, não é? Eu tenho que expressar qualquer palavra relativamente à carreira. Eu acho que pelos anos de estado que o C4 Pedro tem, não é? Eu acho que ele é mais duro e totalmente duro. É duro o suficiente para saber como, não é? Fazer a divulgação de uma música, não é? De um trabalho qualquer, não é? Então, se, em fases como essa, ela achou que a melhor forma de se promover a sua artista é essa, então, para mim, de boa, não é? C4 Pedro, não estou a falar de qualquer gajo, não. Não é? Não tem como. Toda angolana é fã de C4 Pedro. É, quem disse que não é fã de C4 Pedro é invejoso. Obrigado. E também sou fã do Tretion. Oh! É. Opa, um milagre. Esse é o problema. É a mesma coisa que dizer que não é o Cristiano, é fã do Messi e do Cristiano. Já fiz, já fiz. Agora, quem é o melhor? É quem é o melhor? Não posso fazer isso. Não pode, hein? Não posso fazer isso. Ah, tá. Olha, eu sou boa fã do C4 Pedro, mas me identifico com o Tretion. Tá, tá, tá bom. Eu tenho que dizer abertamente na boa, sem probleminha. Já. Isso é o C4 Pedro. É um cota, uau, música. Vê como ele começou. Eu desde puta venho, venho, venho ouvir o C4. A C, C4, não é? Desde a fase em que voltaram, né? Da Bélgica, da Angola. Como as coisas foram acontecendo. Acabou por ser. E agora, como foram produzidas, né? Acabou por ser uma grande inspiração de nível nacional. E não só, não é? Porque eu sei que artistas em outros territórios, que não seja território africano, conhecem o C4 Pedro, não é? E claramente que tem algo que os identifica, sabe? Que os identifica também. Tá, tá. Já o Pret Show também, é benga mesmo. Sou bué fã do Pret Show. Bué fã do Pret Show mesmo. Agora, quais são as qualidades que identificas no C4 Pedro e no Pret Show? Tipo, coloca na mesa ou não? Quando falo do Pret Show, eu identifico essas qualidades? Quando falo do Pret Show, até fico arrepiado. Falar do Pret Show, eu falo de superação. Não vou, não vou, eu acho que não vou, não vou falar muita coisa. Falar do Pret Show, eu falo de superação. Poxa, se o Pret Show é um cara que, sei lá, até que faz chorar mesmo. Eu acho que a maior parte dos jovens agora, deveriam seguir os passos, não é? Dos cotas. Não vou falar só do Pret Show, dos cotas. Tipo, há cotas também com ideias top. Há cotas bem motivadoras, não é? Mas eu me identifico, eu particularmente me identifico mais com o Pret Show. E a Pret Show é top. Preferes não identificar as qualidades dos dois? Não sei. Preferes não identificar as qualidades dos dois? Os dois têm a sua qualidade. Os dois têm a sua particularidade, claro, né? Isso é de todos. Tipo, imaginemos que não, o C4 Pedro é bom, na produção é bom, na eletra é bom, na sua forma de ser é bom. Alguma coisa que você acha que não, que o C4 Pedro tem uma qualidade, o Pret Show também tem uma outra qualidade. Eu nunca tive a oportunidade sequer de ter que conviver, ver sequer, não é? Já fiz, já fui, já fui em um show em que eu tive a oportunidade de ter que assistir ao vivo, não sei quanto o Pedro. Já tive a oportunidade de ter que assistir, ver em palco o Pret Show. Agora, tem que destacar sim, qualidades, não, isso eu acho que pra mim é bom, sei lá. E doervantes. O que a gente tem, o que a gente tem, o que temos visto relativamente a este assunto, eu acho que é algo que todas as famílias angolanas deveriam fazer. O que a gente está a ver aí, não é simplesmente a mãe, vocês estão a ver, não, olha, a mãe é dançar com o filho, tudo bem. Nós estamos a falar de apoio familiar. Pelo estilo que ele canta, não é que é com duro. Eu acho que tinha tudo para os pais, ou para a mãe rejeitar. Você está a cantar com duro? Isso é o quê? Eu cantava com duro, cantava com duro. E, claro, no bairro as pessoas viam-me como, ah, de barulho, tá? Porque as pessoas não entendem, ok? Nem todo mundo, eu acho que a pior pessoa, não é? A pior pessoa que a gente pode ter ao nosso lado quando se tem um sonho, não é? Ou para nos aconselhar quando se tem um sonho. Eu acho que, de acordo com a minha ideia, são as pessoas próximas a si. São as pessoas. E são os primeiros a te desmotivar? Não é? Mas o do nosso humano aí, nós estamos a ver diferente. O apoio da mãe é um apoio incondicional. Que é de louvar. Só fã de mãe. Fiquei fã até nesse caso. Outro assunto também que tens falado muito nas redes sociais. Isso já é um pouquinho fora do entretenimento. Tem-se debatido muito sobre o salário mínimo. Para ti, quanto seria o salário mínimo em Angola? Salário mínimo. Salário mínimo. Vamos já entrar em economia, não é? Quando eu não percebo sobre isto. Não, só naquele tipo, para uma pessoa aqui em Angola, para ter uma vida digna, começaria com quanto? Bem, eu particularmente, eu acho que, para mim, para a ideia que eu tenho sobre a profissão, não é? Sobre evoluir na vida, eu acho que, para mim, não é necessário, não vou dizer que não é necessário, não. Eu acho que, se irmos atrás de um emprego que nos faz, ou que nos paga, não é? O valor, imagina que o salário mínimo fosse 200 mil quadras, fosse o salário mínimo. As pessoas seriam mais pobres ainda. Porque mais relaxadas estarão. Eu acho que, quanto maior o salário, não é? Também mais pobres as pessoas ficam. As pessoas vão querer gastar. Eu acho que... E tem uns exemplos disto. Houve fase em que o país esteve no seu áudio, no seu momento, em que a gente pegava valores, torta, direita. A gente tinha poder relativamente às moedas, a gente tinha poder de compra, não é? Havia pessoas que ganhavam a sério. Mas o que é que essas pessoas fizeram na fase em que o país estava totalmente bom, não é? Em que a gente recebia considerável, não é? Em que as coisas, os preços eram absolutamente baixos. E as pessoas fizeram nada. Não é? Eu acho que a maior evolução na nossa vida vem quando as coisas estão totalmente apertadas. Não está a dizer que deve ser assim. Não é? Mas é a minha visão relativamente a isto. Então, acreditas que quanto mais a pessoa ganha, mais para a pessoa se fica? Mais. Mais para a pessoa se fica. Não é? Não é? Mais para a pessoa se fica. E o povo angolano, não é? Eu posso dizer que até determinada altura a gente já foi, eu acho que os jovens já foram também preguiçosos. Não é? Já foram também preguiçosos. Posso dizer isso. Não é? Já agora, a gente vê diferente. Eu agora vejo que as jovens que já têm, todos os dias falam-se muito sobre criar, abrir negócio, empreendedorismo. Hoje em dia fala-se muito sobre isso. Não é? É porque as pessoas despertaram. Viu que não, poxa. Não é? Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos sair do conformismo. Não é? Que se você se focar simplesmente do salário, 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 salário. Onde é que você vai com o salário? Nós estamos aí de 1 a 30. Tu vai trabalhar de 1 a 30, não é? Para esperar o teu salário de 50 mil quase ou de 100 mil quase. Ok? Poxa é o salário. O que é que tu vai fazer com o salário? Ah? Tu vai distribuindo aí sobre a família, vai gastando com as compras de casa e não sei o que e tudo mais. E nem sequer conseguem ter uma reserva de emergência. Há vezes que há muitos homens que nem sequer têm uma reserva de emergência. Não é? Do pessoal que tem a ver agora. Alguém deixe um comentário. Dizem quantas pessoas, quantos dos jovens, não é? Na fase, na casa dos 20, em diante, têm uma reserva de emergência. Para ter, quanto é que seria o valor de emergência? A reserva de emergência, quanto é que seria? Pai, isso depende. Depende de reais? Depende. Então, não é bem. Mas qual é o mínimo? Achas que um jovem, pelo menos, imaginemos que um jovem que ganha 100 mil quase. Quanto é que ele puder guardar para um fundo de emergência? 100 mil quase é muito dinheiro. Do que ele consegue ter uma reserva de emergência no mínimo de... Imagina que em quatro meses consegue ter no mínimo 500 mil quase. Isso quer dizer que cada mês vai ter que guardar quanto? Vamos já aqui fazer os cálculos aí. Eu acho que para isso, ele vai analisar os gastos que faz, não é? Cada um tem os seus gastos. Ok? Claro que também iria influenciar nisso, não é? Mas é possível que alguém, não é? Com o valor de 100 mil quase. Tu conseguires ter uma reserva de quatro meses ou cinco meses, de 500 mil quase. É possível. É que a gente gasta com coisa desnecessária. Porque falando dessa forma, se a pessoa ganha 100 mil quase, automaticamente, em cinco meses, o salário que ele recebe é 500 mil quase. 500 mil quase. Então, fazendo também um fundo de emergência de 500 mil quase, praticamente, já não vai gastar nada do salário. Ou essa pessoa tem que ter já um... Mais um outro... Mais um dinheiro que vem à parte, o salário seria apenas para um fundo de emergência. Bem, é... Imagino que seja... Alguém solteiro. Alguém solteiro. Não é? Uma pessoa solteira pode... Eu acho que os gastos acabam por ser totalmente diferente. Não é? Ele gasta mais é com comida. Não é? Gasta mais é com comida. Vai se preocupar com a renda. Se não tem a ver, por acaso, uma casa própria. Vai se preocupar com a renda. Renda, alimentação, transporte, trabalho. Não é? Então, aumentando aí os meses, em vez de ser quatro meses, claro que em oito meses ele consegue, não é? Analisando aí já, corrigindo aí minhas contas, em oito meses, né? É possível que se tenha uma reserva de 500 mil reais. Mas agora, você vê lá, há pessoas que trabalham o ano todo, quando chega, mais ou menos novembro, há quem não tem nada. Não é? Até novembro, as pessoas podem ter, porque é a forma em que as pessoas guardam o valor para depois que não tiverem a quadra festiva. E quando acaba a quadra festiva, o que é que faz? Nada. Não tem nada. Não é? Há quem aí está a ouvir, nem sequer, eu acho que a maior parte dos angolanos nem sequer sabem o que é uma reserva de emergência. Não sabem. Ok? Isso é triste. Não é muito triste. De segunda a segunda, de 1 a 31, não é? Receba um salário de 50 mil quadras, ou receba um salário de 40 mil quadras. Imagine que a filha está doente, a prima está doente, não é? Ele não tem, não é? Não tem um valor sem que, para levar a filha ao hospital. Depende do vizinho dos amigos. Ele vai agora ligar para alguém, olha o Ei. Poxa, minha filha está doente, consigo me prestar um valor. O que? Mas ele tem dinheiro para beber com um amigo no bar. Não é? Quando se trata de beber com um amigo no bar, curtir, né? Aí o rosto usar pupu, ele consegue, tem valor para isso. Ok? Mas não pensa, não pensa no amanhã, que não, poxa, olha, amanhã, eu tenho, poxa, eu tenho a perspectiva de também criar o meu próprio negócio. Não é? Mas o cara, não, não está nem aí. Não é? Não pensa. Não é? E eu sei que os jovens angulares são capazes. Nós temos jovens com mentas brilhantes. Eu convivo todos os dias com os jovens com mentas. Uau! Tivemos de olhar. Tivemos de ser. Tivemos de surpreender. Então, como é possível, alguém que trabalha de 1 a 31, amar essa filha ficar doente, ele não tem o dinheiro para levar a filha no hospital, não é? Acabou o mês, demorou duas semanas, não é? Estamos no dia 10, no dia 5, dia 10, dia 15, eles já não têm nada. Já estão aí na casa do vizinho e dizem, olha, sale, acabou, podem me emprestar sale. Meu Deus! Não existe. Então, acho que os meus manos devem pensar mais nisso, homem. Agora vamos focar mais na carreira do nosso Mr. Chuby. Do Chuby Arnés. És de uma dupla, fazes uma dupla? Faço, faço. Não é? Eu sou... Como vocês sabem, né? Sou o Mr. Chuby da dupla. Nuquimba, não é que é composta, a dupla Nuquimba é composta por dois irmãos, que é o Mr. Chuby e... Majestade, Majestade do Mr. Chuby. Irmãos de sangue? Sim, irmãos de sangue mesmo. Irmãos de sangue. Somos irmãos mesmo. De sangue. Somos gêmeos. Sério? Sério. Sério. Não tem uma perda de coisa, uma perda de dormir. Não tem uma perda. Eu tinha uma perda de perguntar se no público havia a televisão em cada fase. Uma perda de dormir. Uma surpresa. Onde surgiu o nome Nuquimba? Nuquimba. Olha, o nome Nuquimba veio por determinado do nosso sobrenome. Nós pertencemos à família Kimbanda, não é? Meu pai, quando falecido, não é? Perdão, quando em vida, não é? Chamávamos. Ou chamou. Chamava-se João Kimbanda Jacunana. São de que origem? Origem? Bem, os meus pais são do Quasanorte. Não é? Quasanorte e Comunga. E nós, nesse caso, nascemos cá e no ano. Também não digo todos os meus irmãos. Alguns que nasceram em Quasanorte. Não é? Mas a maioria nasceram em Quasanorte. Caiu no ano. E aí, então, voltando, tal como eu ia dizendo, o nome da dupla foi tirado, isso é o nosso sobrenome. Nunca havia amigos, nem que... Alguns chamam a minha mãe, Kimbanda, Kimbanda. Há uns que se abreviavam, né? É, Kimba, Kimba. Olha, eu estou, 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 estou indo. O grupo dos Kimba, dos Kimba. E aí, então, havia um bom momento em que, eu acho que na nossa primeira, se não me engano, a nossa primeira música, que é o Deixa Só. O Majestade, do nada, lhe veio na cabeça, não sei o que é que lhe deu naquele momento, durante a gravação, não é? Ele, em uma das rimas, eu acho que fez um intro, não é? Dizendo, aqui estamos nós no Kimba. E aí, depois a gente foi analisando aquilo, enquanto estamos à procura ainda de nome para a dupla, foi analisando aquilo, parece que pegou, analisou, um Kimba, os Kimbanda. Então, estamos no Kimba. Então, daí ficou o nome, no Kimba. Então, isso tem a ver com o nosso sobrenome, no Kimba, Kimbanda. Feiticeiro mesmo. Considera-se um feiticeiro? Sim. Ainda. Ainda não? Não sabe, daqui a pouco. Feitiço de voar ou feitiço de outras áreas? É para outras áreas. É para outras áreas. Mulher não. Mulher não. Eu já tenho várias mulheres na minha vida. Tenho a minha mãe, tenho a minha filha. Tenho as minhas sobrinhas. Porque estão muitas, tenho muitos sobrinhos, sobrinhos e sobrinhas. Tenho a minha namorada que... Amas a tua namorada? Não tem como. Minha namorada, eu amo. Quando é que descobri que tens vocação para cantar? Bem, vocação para cantar. Eu começo, começo, um bocadinho, comecei com meus, eu acho que nove anos. Nove, nove anos. No meu bairro, eu sou, para já sou do Cazenga, sou do município de Cazenga. Havia, naquela fase, haviam tantas maratonas, tantas festas e nós presenciávamos tudo isso. Faziam publicidades de festas na rua e que convidavam meninos, dançavam nas maratonas e as pessoas iam atirando algumas notas. Então, eu acho que toda essa fase nos foi inspirando. Foi na fase em que havia muito, falava-se muito sobre o duro, o duro. Faziam muitas batidas e tudo mais. E aí, a gente foi se inspirando. E nessa época, tinhas quantos anos? É. Eu acho que os meus, os meus oito, nove anos. Foi também que gravaste a tua primeira música, ou nem por isso? A minha primeira música, eu acho que gravei com, talvez com os meus onze anos. Onze? Onze anos, onze anos. Gostou da primeira experiência? É, era um barulho, era um barulho tremendo. E nessa, recorda? Não, recordo, recordo. Bem, não, achei. Mas, é, estaria a fazer publicidade quando não estava a pagar, né? Durante a entrevista, falaste do C4 Pedro, falaste do Pret Show. Na música, tens alguns entros? Durante, 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 muito pequeno, já desde o futuro, não é? É, quando, na fase em que cantava com o duro, eu sempre, foi, vou dizer, fanático pelo Maná, na grega. Sempre fui fanático. Mas também, há uma parte dos angolanos, é fã na grega. É, sempre fui fã na grega. E, depois, descobri a minha paixão. Cris Brown. Cris, Cris, Buizzi. Cris Brown é top, é o meu ídolo. A nível internacional. A nível nacional tem o Maná, eu tenho o NG. E, é, são os caras que eu... O que serias capaz de fazer para cantar com o Cris Brown? Tudo. Tipo gay. Possa. Vender a tua alma. Vender a minha alma. Eu sei quem, eu tenho uma alma também. Não seria necessário. Apenas, eu acho que, para isso, teria que trabalhar, por isso que é ciente, não é, para cantar com o Cris Brown. E há. Mas, achas que existe essa possibilidade de cantar com o Cris Brown? Existe, não tem como. Existe a possibilidade de cantar com o Cris Brown. Porque tem, os americanos gostam de dinheiro. Se bem que eles já têm. Eu só gosto de trabalhar mesmo fixe durante muito tempo. Mas, assim, se muito tempo é quase, né? E, é, trabalhar mesmo fixe, conseguir uma boa grana. E, é. Nem que for pagar, pago. Eu sou fã do Cris Brown, pago. Um milhão, um milhão de dólar, pagaria? É, um milhão de dólar, por Cris Brown, não é nada. Não é? 200 milhões de dólar, poxa. Mas, também, com 200 milhões de dólar. Tem mais que cantar com o Luiz e nada. É, sim. Trinhada, já? Não. É. Já não cantaria mais com ninguém. Cantaria comigo mesmo. Ia cantar com a minha família. Ia. Cantaria com a minha família. Mas, ia. Pagaria mesmo fixe. Cantar com o Luiz. Tá, tá bem. Ia. Ah, Júnior, já tem um hit no mercado? Temos. Ó, temos, 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 temos vários. Temos vários. Hit mesmo, eu tô falando hit. Hit no mercado. As pessoas conhecem quando cantam, o povo cantam convosco. É. Ou ainda estão no processo? Não, por causa, a gente tá naquele processo. A gente tá naquele processo, né? Todos os dias a gente tem, 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 tem estado a lutar para que as nossas, nossas músicas, né? Cheguem ao alcance de todos. É... Temos algumas músicas conhecidas, que, por acaso, estão, para alguém no nosso nível, vou dizer, no nosso nível, né? Estão, por acaso, em muito bons números. Temos músicas recentes, tal como o Lua, que tem a participação da Faradiza. Eu vos digo que, daqui a mais alguns meses, a Faradiza será a melhor rap de Angola. Yeah. São poucas as raps que têm a capacidade e que a Faradiza tem. E a Cris aqui estará no nível da Eva, da Elizabeth? Estará, estará. Estará. Passará ou estará a seu nível? Não tem como, a ideia... É assim, o mundo da música, não é... Vou dizer, o mundo em si tem constante evolução, não é? Tal como todos os dias a Eva Repediva tem evoluído naquilo que ela faz, a Faradiza não mostrou ainda metade daquilo que ela faz. A Eva Repediva já não tem nada... Eu posso dizer que já não tem nada, já não tem mais... Já não tem que nos provar nada, ela já é a Eva Repediva. Já não precisa nos provar nada que ela é a Eva Repediva. Não é? E há algo que eu aprecio muito na Eva, poxa... A capacidade freestyle da mesma. Yeah. A capacidade freestyle da Eva... Ei, poxa... Então, meteríamos com o GM ou não era necessário? É com o GM. O GM, o GM, o GM, o cara... Não, eu não tô lá. Mesmo por cima dessas polêmicas aí, eu sei que as pessoas aí têm estado a pesquisar sobre o... Sobre o... Aí, as pessoas têm estado a pesquisar sobre os trabalhos do GM. E muito sinceramente, aquilo que eu ouvi... Não, o cara é fera mesmo. Não mexe lá, não esquece. Não mexe lá. E é? Quase já precisa terminar. Eu gostaria que falasse qual é a vossa música que sente que o pessoal quando dá uma atividade e recebe. E se terias também a vontade de dar uma capela da música, talvez as pessoas podem também procurar e saber mais sobre o Nuquimba. Ou se tivesse que indicar algumas músicas do Nuquimba, qual seria para os nossos... Olha, por acaso, a gente tem muitíssimo boas músicas. Há músicas que, por acaso, não foram ainda divulgadas. Mas não é que em breve, assim, né? A gente o fará. Mas tem, das que estão disponíveis, temos o Laija. Tchau. Tchau. Tchau.